O melhor refúgio, pois creia-me, Senhor, todos nos abandonaram em termos, não nos libertamos de todos os problemas e fecharam nossos caminhos. Nesta fase difícil, confiamos a Ti e sei que nossa vitória chegará em tempo. Com uma pequena pedra que manteremos contigo durante 12 dias, no final de 12 dias a colocaremos sobre mais de uma cintura e a partir daí certeza da vitória, porque pedra sobre pedra que se torna uma grande rocha. Amém? Amém! Sara Baixambô! Sara Baixambô! Quero pedir os abatazeiros todos que fiquem lá, para ajudar a gente a cantar, eu já estou rouco, vamos fazer nossa obrigação para Xangô. Xangô, o rei da justiça. Xangô, vá aos Estados Unidos, onde o meu filho, que é filho de Ogumarinho, e teu filho também, meu pai Xangô, o meu filho Joaquim. Visita Geol, que está lá em São Luís, meu pai Xangô, olha para Jordana, que está em repouso, pelo teu caminhar e pelo teu trabalhar. Visita na Cláudia, visita na Rúbia, Sumara, Paulinho.